Respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, but I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, usei até nas capas, tá, que derrassante Troco mais um jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficantes É o seguinte, sabe mano que a fita eu narro, cê sabe que eu deixo um salve pros mano do meu bairro Pode ver que o cante incomoda, humildade nessa porra não é chamar MC pra roda É chega e manter a conduta e eu tô eleito, quer trocar ideia então vem e manter o respeito Eu fico até meio puto, eu sou andarilho, não saí pra arrumar treta, tenho que voltar inteiro pro meu filho Mas também não abaixo a cabeça, faço meu papel, ganho um papel, rimando com um repel Muito mais que isso, eu tô nessa pista, um ano sem colar, eu colei e agora sou finalista É, cê é finalista no fim das contas foi campeão, então batalha boa seguindo de coração É pra falar de filho num reclama, o dele tá novinho e o meu tem 3 anos, o Pedro papai te ama Então assim que a gente vai seguir pode crer, minha principal meta de vida quando ele veio É não morrer, entendeu? Antigamente que se foda tudo, hoje eu não posso morrer que eu quero ver meu filho adulto É isso que nós faz, é punchline, agradeço a smoke de tsunami e também tobacco time Tamo junto assim que tá, nós não vacile, tem um kit aqui, quem gostar de fumar narguile Vamos trocar ideia e raciocínio, tá tendo 4 essências e também o pacote de alumínio Ae, ficou legal? Então tá pronto, acessa aí e coloca a reféu que cê ganha 15% de desconto Aaaaaaah Tá ligado? Ae tobacco time, tamo junto mano, de verdade Aí ó, falou pra me entregar pro campeão, só que acabou vindo pra mim pro Kant, tá ligado? Então aí ó, como é que nós faz, tá ligado? É nóis, aí ó família, todo mundo, segue a tobacco time, segue a smoke, segue a tsunami Eita, tem stormies também, viu familiar? É, tem stormies também, tá vendo aí ó, a gente não manda uma rima, a gente manda uma rima e meia O pacote, né?